Ai, 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 ai Ai, 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 ai No comando DJ Dudu Roots O terror Zemané Alguém me falou, não quero acreditar Você tá ficando com outra Em menos de um mês, ocupou meu lugar Foi beijando outras bocas Foge de mim, se eu te encontrar Vou agir feito uma louca, te amo demais e não vou suportar Eu sei como é difícil, tô arrastando meu chifre no chão Ouvidos, mandões e rezando pra você ligar Você já virou meu vício, não controla o meu coração Você não vale nada, mas quero te amar É só você me chamar Que eu pego meu carro, colo nessa casa e a gente se acaba É o tal do famoso É só você me chamar Que eu esqueço tudo, me entrego toda a raiva gava É só você me chamar O original da turma O chegado da galera O chegado da galera 100% firmeza De boa véi, é nóis É só me chamar Que eu esqueço tudo, me entrego toda a raiva gava É só você me chamar É só você me chamar Alguém me falou, não quero acreditar Você tá ficando com outra, em menos de um mês ocupou meu lugar E foi beijando outras bocas, foge de mim que se eu te encontrar Vou agir feito uma louca, te amo demais e não vou suportar Só eu sei comer difícil Tô arrastando meu chifre no chão Ouvindo os montões e rezando pra você ligar Ai, 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 ai Ei, DJs, vocês têm que aprender a respeitar O DJ mais querido da galera O Chão Tó de Alagoas 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 É só me chamar Que eu esqueço tudo, me entrego toda a raiva gava É só você me chamar Que eu pego meu carro, colo nessa casa e a gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Que eu esqueço tudo, me entrego toda a raiva gava É só você me chamar É só você me chamar Ai, 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 ai